E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Kai, sejam todos os vídeos mais um vídeo aqui no canal. Eu já quero saber que do outro lado gosta de gacha. Se você gosta, deixa o likezão maroto que é muito importante. Aproveite e compartilha essa história com todos os seus amigos. Assim nós juntos conseguimos mostrar aqui pro YouTube que gostamos muito de gacha. Eu conto, eu não tenho que permanecer aqui pra nós assistimos juntos. Também quero saber se você do outro lado consegue adivinhar o nome desse personagem bem aqui. Se você souber, comenta aqui embaixo, tá deixando um coração no seu comentário. E aproveite e me siga lá no Instagram. Me mostre pro meu história o que você está fazendo nessa quarentena. E me marque que eu vou estar te compartilhando nos meus stories, fechou? E agora bora pra essa linha de hoje que é Irmã dos Populares. Criada pela Jessie Ibrid, acho que é assim o nome dela, se eu estiver falando errado, me desculpe. O link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Passem lá, se inscrevam e conheçam um pouco mais do seu amigo dela. Agora eu vou contar até três, vamos começar juntas. É um, é dois, é três e começou. Uou, Jessie Ibrid. Que da hora, intro. Oi, me chamo Jessie. Tenho 15 aninhos. Moro com os meus dois irmãos. Eles têm 17 anos. Oh, são gêmeos. Sim, eles são gêmeos. Ah, suspeitem desde o princípio. Hum, e essa sou eu. Agora eu vou deixar vocês conhecerem minha história. Uou. Bom dia, manos. Bom dia, Jessie. Bom dia, Jessie. Vamos para a escola? Bora. Eita. E aí, Brian e Gabriel? Jessie? Vem cá. Vem pra cá, gente. Como vocês vão? Oi. Seja tímida não, querida Jessie. Vaca. Que? Vamos para outro lugar, gente. Ela não gosta, mano. Eita. Oi, querida Jessie. Aonde a gente vai? Nerd não pode ir. Então vai pra biblioteca, querida. Hã? Porque eu acho que os seus irmãos não vão se sentir confortáveis com sua querida irmãzinha perto de um monte de meninos. Então, tchauzinho. Ah, mano. Se eu fosse a Jessie, eu não tinha ido, não. Oxi. Que menina folgada. Olha só. Se ficar com um dos meninos assim... Eita. Vamos lá pra casa hoje? Bora. Tô convidada. Foi mal, sim. É só para os meninos. Mas a Jessie vai. Ela mora lá. Falando em Jessie... Aonde está minha irmã? Ela foi para a biblioteca. Não quis vir pra cá. Ok. Vou no banheiro. Oi. Oi. Aonde estão seus irmãos? Foram pra lá. Obrigada, irmã do Praia e do Gabriel. Meu Deus. Irmã do Praia e do Gabriel. Mas não me chamam do meu nome. Temos um problema. Biblioteca. Onde fica essa bagaça? Vamos procurar. Eita. Lian. Sim? Não pode ficar em cima da mesa. E por que não? Eu fico aonde eu quiser. Porque ali tem câmera. Ah. Obrigada por me avisar. De nada. Você é irmã dos populares, né? Sim. Aposto que você não sabe o meu nome. Acertou, miserável. Sabia. Todos só me conhecem como irmã dos populares. E não como Jessie. Fica assim, não. Eu tenho... Eu não tenho amigos por causa dos meus irmãos. Quem chega perto de mim é só por interesse. Eu não sou interesseiro. Finalmente achar a biblioteca. Eu fico com você. Porque eu gosto de você. Ah. Me... Agora você é minha melhor amiga. Obrigada. Me chamou o Lian, pequena. Vamos ler o livro? Pós-te, moço. Eu não gosto de ler. Então o que você faz na biblioteca? Também não sei. Ah, a vaca nasceu falou pra mim ficar na biblioteca. E você obedeceu ela? Não, eu só estou aqui porque não tinha outro lugar pra escutar música. Então você gosta de música? Não, é óbvio. Você é maneira. Vamos nos dar muito bem. Aí, eu e o Bray quebramos ele na porrada. Coitada do garoto. Demorou muito, Loki. Foi mal. Tudo bem, mana. Hum, sinal tocou. Eita, menina da boca suja. Para de reclamar, Z. Pelo menos uma vez na vida. Verdade. Eu não sou reclamona. Me espera, bando de boi. Eu não sou reclamona. Me espera. Meu Deus. Eu não sou fofa. Larga do meu pé, chulé. Não, fofinha. Ô, moleque. O que você quer com a minha irmã? Gabriel. Ele quer nada. Ele é o meu amigo. Já não gostei dele. Nem eu. Caguei. Opinião de vocês. Para mim, é que nem bosta. Olha como você fala com a gente, mocinha. A gente que cuida de você, pirralha. Ai, cara. O que é isso? No meu rosto. Jesse? É deboche. Meu Deus. Jesse. Essa garota é fogo. Seus cachorros. Seus pilantras. Vocês não me... Me esperaram. Com a Jessy. Eita. Ficou feio. Irmã do Gabriel e do Brian. Por favor, sente-se na cadeira. Mano, até a professora chamava de irmã deles. Agora começa a aula. Um tempinho depois. Oi. Eles não vão estar na educação física. Obrigada, amiga. Tchau. Qual o nome dela? Tchau, irmã dos populares. Aff. Meu Deus. Odeu a minha vida escolar. Odeu a escola. Calma, pequena. Vamos nos meus irmãos. Vamos em outro lugar. Oh. Pra onde eles estão indo? Oxi. Não posso participar da série. Então... Eu virei um rato. Vamos, crianças. Meu Deus. Gente, tá me levando pra onde? Você vai ver, pequena. Ok. Parece que o Lucky gosta dela, hein? Minha sala. O que achou? Eu adorei. Mas como você tem uma sala? Ela estava abandonada e eu pedi o diretor. E ele deixou. Que bom. Então, vamos escutar a música? Aquela caixa de som. Bora. Depois da escola... Depois da escola... Por que está tão feliz, pirralha? Porque eu fiz um amigo. Mas nós não gostamos dele. Plá, 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 plá. Plá, 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 plá. Plá, 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 plá. Pirralha! Mano, fala. Piel, onde tem brigadeiro? Na geladeira. Jessie? Obrigada, manos. Ela pegou o pirulito dele, hein? Nem ferrando. Ela roubou meu pirulito. Deixa ela ser feliz, vai. Mas era o meu... Vai você. Vai você. Você está em pé. Você está mais perto da porta. Isso não vale. Já sei. Jessie? Você é mal. Por isso que é o meu irmão gêmeo. Está lá bem ela. Abre a porta para mim. Você está em pé. E fecha essa blusa. Puxo chato. Lá vai a trouxa abrir a porta. Só porque eu sou a caçula. O cara de sapato dos dois. Está anjinho aqui. Quê? Sujinho? Jessie? Muito obrigada por abrir a porta. Agora vai para o quarto e não saia de lá. Vou mesmo. O que foi aquilo, Lucky? Só estava limpando o rosto dela. Sei. Eita. Todo... Mano. Posso ficar com vocês? É que lá está chato. Claro. Cheguei. O que a gente falou? Que é só para meninos. Então por que a Jessie está aqui? Por que ela mora aqui? Jessie? Sim? Você disse que estava com o tédio. Aí chama-se para ficar com... Não, obrigada. Vocês não falaram que ela não estava convidada. Então ela tem que obedecer e não entrar na casa dos outros assim. Por que você fez isso com ela? Vocês não convidaram. Aí você vai ficar no tédio. Eu dou o meu jeito. Quem percebeu que a Jessie não gosta da Jessie? Eu! Por que será que ela não gosta da Jessie? Blá, 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 blá. Toc, toc. Deixa eu. Quem é? Que isso, Jessie? Vocês ficam com seus amigos. E eu fico com o meu único amigo. Meu Deus. Gente, tem continuação. E eu quero saber se vocês querem que eu traga aí a próxima parte para vocês. Então vamos tentar bater 6 mil likes. Assim que a gente bater, eu trago para vocês a continuação. Fechou? Então deixa muito like. Compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para você não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui!